Fala galera, aqui é o Mago, vamos começando mais um vídeo Dessa vez a gente tem mais um melhores momentos do Coliseu Das nossas lives, velho, então se você não sabe a gente tá fazendo lives lá na Twitch Quase todos os dias da semana A partir das mais ou menos aí 21 horas da noite Então cola por lá, a gente também sempre posta no Facebook, no Twitter Siga nossas redes sociais aí pra ficar por dentro quando a gente tá em live O link da Twitch tá aí nos comentários Lembrando que vai rolar sorteio pra galera do chat Tem sorteio exclusivo pra quem for sub, mano Se você puder fortalecer a gente com seu sub aí Caso você tenha Amazon Prime Pra galera que é sub, vai ter sorteio de P2P Vai ter sorteio de um desenho meu, uma arte aí do seu personagem Feita por mim E mais algumas coisas aí que a gente tá planejando pra vocês Demorou então, estão todos convidados aí a participarem das nossas lives Muito obrigado aí a todo o feedback que vocês têm dado pra gente E aí tem um coliseuzinho aí que sobrou, mano Coliseu aleatório aí Eu espero que vocês gostem do jogo É nóis, valeu, falou e fica com o vídeo aí, mano Abraço Ó, de novo o Isranzinho de Ard, mano Ah, Isran de Ard não, velho O time dos caras tem Enu, Isran e Eleutrope Enquanto a gente tem Enu, Isran e Op, velho Vai, my love Vou mandar o link da live pra esse cara Acho que ele vai colar Quando eu jogava, fiz toda a minha grana e 80% da minha experiência com caçada O louco, o game é o mestre das caçadas aí, ó Vende o que? Ah, o baúzinho vende, mano A galera compra Então já hashi vende, ele deve vender Qual foi o máximo que você já tirou no baú, o game? Ó, o Enuzinho, o GTX, mano De 178, mas ó, montadaço pra caralho Ó, as resistências dele E ele tava com o escudinho pra andar Só tem uns malinha agora, assim, nesse coliseu Ó, o maluco aqui diminuou Wagner Um outro aqui, ó, Isranzinho Esse aqui é de força, vocês vão ver a diferença Tem aqui o Iop, ó O Iop tá de marfim também Opa, mas nós quer pegar esse Enu aí o quanto antes, hein, mano 3.200 de vida Não é tanta vida, velho O Soir rico, ele já tá bravo Aí eu nem sei por quê Porque ele é rico Você viu pessoa rica que não tá bravo? Porra, não lembro, tem muito tempo Esse 7 e 42 é foda É foda, mano É 42? O nome é, né? X e... É, 42 Nem lembro quando vinha, quando dava aquelas cagadas 15 é por aí, mano Nossa, é que eu consegui passar de primeira esse Bogrot? Tô louco Aí surpreendeu Nossa, aí nós não clica nada, né, mano Era, era Papo disso aí, mano Bom, da sorte é nesse papo aí Tô surpreso que alguém sabe Que o PX ali com a Nisi fica Ah, mano É Xilorion, velho Xilorion, mano Porra Começou a Vicky Já, mas eu tô acabando Ah, morri Na hora que eu ia entrar Vou pegar outra Tá Eu vou Ficar atenta aqui pra assistir Jogou o Valorante hoje, mas Joguei Joguei só Acho que eu joguei duas Puta de Spike E uma personalizada com os amigos A gente fez um grupo O que é que é que, Igor? Aquele lá que você me trocou aquele dia? O que? Eu te troquei? É, aquele lá que você me trocou aquele dia? Ah, sei Aqui Ah, mas aquele dia? Calma aí Eu tenho uma coisa pra falar Eu terminei de jogar E aí eu fico Aí eu vim pra cá No Discord Eu fiquei Uma hora Tentando falar com você No Discord Eu fiquei Vicky Você está aí Vicky Você está aí E só o seu microfone estava mutado Ih, rapaz E você estava na sala ainda E eu fiquei falando com você Um tempão Será que ele estava Chateado? Nunca saberemos Será que ele estava ausente? Será que ele estava chateado E ausente? Fica no ar Olha o Enozão Olha o Enozinho Ali de Arge Mano O baixo do século Aí galera Que sempre pergunta Eu vou perder Pro Eno de Arge Vou perder Pro Eno de Arge Nível 178 Não é possível Eu não aceito Mike Lee O Tropa é uma desgraça E o Baú ainda Achou o Zran Pra nossa alegria Tá tudo errado Tá tudo errado Eu vou me apressar Até o Loco Né mano Porque é isso que nós faz Com a situação Ficar maluca Nossa Mas esse cara Tá com preesmaradita Até umas horas Não a gente vai ter feito isso Mentira Eu devia sim O Loco sabe Podia ter gritado Podia né Faltou o crítico Mano Uma tristeza Desgracenta Batei um caipouco Na cabeça dele Já vem o Zran Tomando chapuletada Nós estamos perdidos Nós estamos muito perdidos Ah o Eno cagou Tudo que ele podia cagar Mano Que desgraça É possível Meu irmão Que merda Vamos Yop Vem pra cima Filhão Se você não vai pra cima Nossa chance Que já é quase nula Vai ser zero Filhão 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 O Zran aparece matando o nosso Zran Opa, nosso Zran tem 43% de resistência A terra, mas isso não é nada Quando ele toma uma martelada Quando ele toma uma martelada Não ganho nada, é, ficando aí longe que você ganha Né, ô desgraçado, rampeiro Tem que pular pros caras, velho Vai fazer o que? Tá bom, mano, só sorte que nós vamos matar Esse Zran aqui Se o Enu não me fuder a vida Lá cagada está aí, tia, mano A cagada tá feita, velho Ah, meu irmão, olha lá, viveu o bostalho Meu irmão, puta, que cagada, velho Bate tudo aí no cara, maninha E ó, pro amigo dele, tá difícil, mano Tá difícil, ó, o meu Zran, o meu Zran achou que ele ia morrer E não vai jogar, velho, aí eu não consigo mudar Comandar PM nesse merda, com esse desgraçado Aê, muito bom, nunca critiquei Lá vai ele Bateu a primeira, vai batendo a segunda Lá cagada está aí, tia, manito Lá cagada está aí, tia, velho Veneno insigioso, mano Você tá morto, fio Que você desse uma torta seria de mais valia De mais valia, mano Ah lá, velho No máximo a repulsiva no Enuzinho Isso atrapalhava Agora veneno insigioso, amigão Você não vai viver com esses três de vida aí, velho Um K acabou? Como assim? Ah, não Ih Ah, corrompeu o Yop Ah, esse Yop aí, mano Ainda bem que corrompeu ele Eu sou mais eu Eu sou mais eu, meu irmão Não quero saber desse Yop aí, não, velho Pior que o baú vai me foder a vida, né Ai, grama Tá ruim, Rick O Yop falou que vai deixar o Zran sem PM E falou Dá a Lezran É isso, mano É isso, é isso Olha, se eu tivesse Se eu não tivesse tido que gastar esses dois P a toa, mano Eu já matava o corno, velho Cadê o Vick? Vick Vick Ah, não vou azar, não, mano Agora aqui eu tenho que pensar, velho A gente acabou de jogar essa porra desse cara O Zran dos cara tá por ali Vez do Hélio Do Covid O que aconteceu O que eu fiz com ele Vick? Aham É, porque ele não tá nem jogando Deve ter caído a internet É, até Aí, fodeu Fudeu Fudeu Putz Minotrop é ridículo, mano Era aquilo mesmo, mano Vinha 15, 20 mil Na época que dava agressão Pegava mais recompensa De acordo aí Com Quando você era Quando você tava em área de agressão Só que aí os caras Mojo ficaram na agressão E zoou um pouco as caças Ah, esse de outro Mano, que cagado Desse ninja achar o cara invisível, velho Não é possível É, o Vick caiu mesmo Agora ele deve voltar Tá bugado Não dá pra ver aquilo Olha lá O Ezran, ele tá valente, mano Esse Ezran, ele tá valente Eu gosto de uns caras assim Valente Vick ficou puto com a Mari que tô Ah, ele trocou com a merda Do dublê Não é desafiado, não, Gabriel Não é possível Mas tudo bem Se eu não me ferrar Ah, eu não mato, não Essa porcaria desse up do meu time, velho Quatro turnos O cara não bateu em ninguém ainda Ele não causou um dano em nem nada Quatro turnos pra jogar E ele não conseguiu fazer absolutamente nada Nossa, esse cara tá muito de parabéns Meu Deus do céu Vou ter que fazer toda a play aqui Se essa porcaria desse baú não travar ali Eu quero muito que o baú fique aqui Mas ele vai pôr Ao tapar ele também não vai tapar o portal Ele não é idiota Ah, não, não Sai daí Sai daí Sai daí, cara Isso Vocês ainda estão com esperança? Ah, mas a esperança é a última que morre O que foi? Faz alguma coisa Pelo amor de Deus, meu irmão Vai morrer É isso que ele vai fazer F, Yop, F, Zran Todo mundo, velho Ai, que desgraça O Yop tem que matar o Zran e bufar a vida Se ele conseguir fazer essas duas coisas Ah, não acredito, velho O que ele tá fazendo? Nossa Mas, sinceramente, foi uma bosta Se ele não matar o Zran não adianta de nada Mas eu entendi a play dele Mas não vai adiantar, velho Porque ele vai te matar e vai ficar invisível A play do Yop é que o Zran Mate ele sem ficar invisível Ai eu tenho que matar o Zran e fico no X1 com o Helio Mas não vai dar certo Vem Que merda, velho A play do Yop foi essa Não sei se é a melhor Nem se é a pior Mas não vai dar certo Não vou conseguir ganhar do Helio Até porque A desvantagem já é absurda E eu nem mato o Zran Eu espero que eu mate Acho que eu mato sim Ah, tu tá confiante Um X1, mano E aí, quem acredita? Ah, nós estamos numa desvantagem grande, mano Eu acredito Cara, já tem portal Meio que dos dois lados Do mapinha E agora o Helio se complicou ali, mano Porque ele não jogou o portal pra cá Ele vai ficar com todos os portais no mesmo lugar E não vai conseguir ficar atrás de nada Vai ficar aqui assim Aqui é o melhor lugar pra ele ficar Ou isso, né? Não, ou isso nada Deixou o portão aberto Você tá maluco? Caralho, cadê? Mais uma Nossa, aqui vai ser Ah, eu não tenho PM nesse turno, velho Mas tudo bem Vou tentar Bora lá Um portal a menos Ele vai ter pra me bater Vendi estecula, mano É isso Vendi estecula Matou meu bagulho Beleza Já era a esperar Bateu um K Tem 5 P ainda, velho Que isso Bateu tudo E agora? Agora você faz o que? Vai ficar Ah, mano Um turno pra eu vou fazer Meu velho Deus Deu um K E aí, rapaziada Tá tudo sob o controle aqui? Não sei Eu confio, hein Ah, beleza Essa porcaria me trava Que beleza Me trava Ai, não pode, mano É isso mesmo A gente põe aqui pra trampar O portal pra frente Tipo, se ele quer jogar um portal Pelo portal Não vai dar Que tá tudo tapado O caminho, tá ligado? Ele vai ter que vir pra diagonal Ou ele vai jogar um na frente dele E jogar um na diagonal Eu acredito na vitória A play do Yop funcionou O pior é que a play dele funcionou A play dele funcionou Mas eu não sei Na verdade É, talvez eu não matasse ele Porque tipo assim Ele teria matado o Zran com mais facilidade E teria sobado pra ele Pra tipo, ele bufar a vida E se eu não me engano O Yop tava de marfim também Então Ele tava de marfim Tá vendo? Então eu não sei Se eu não mataria Mano Esse que foi O Hélio tá Tá dando a cara pra nós Rapaziada Isso aí é doidal mesmo Ele é doido Ah, mano Mas vai pegar ele, velho Gritou, gritou Gritou Pior que eu não posso vir aqui Ah, eu joguei errado essa pá Vacilei Já que tá invocada pra aqui, ó Daí eu empurrava o totem E terminava nesse glifo Mas eu só pensei que meu baú tá preso agora Mas tudo bem Ele anda ainda Vou botar no 4, mano Não quero esse cara indo pra baixo, não Se eu deixar ele aqui, ó Ele não vai ter caminho pra jogar portal pelo portal Por causa do totem Por enquanto Tudo indo como planejado, hein Tudo saindo como os conformes, mano Tamo full life O Hélio tá tecadaço O Hélio já tá se sentindo pressionado, mano Não tem mapa pra ele correr Não tem portal longe pra ele sair fora Ele tá em choque hoje em dia, mano Tá em choque Olha lá, vai se curar Ah, vai Se cura aí, filhão Se cura aí, manito Que você tá em maus lençóis, mano Ai, mas não precisa se curar tanto também, né, velho? Que que é isso, mano? O cara ficou full life Aí não dá, né? Porra, mano Aí eu invoquei também Não precisava entender, né, mano? Não precisava também dessa ignorância toda, né? Puta merda Mas eu vou tampar tudo de novo Foda-se O problema vai ser tampar o primeiro ali, mano E agora, rapaziada? Qual que é o melhor eu tampar? Vai ter que ser esse que eu já tô mesmo, né? Eu não queria que ele corresse lá pro 1 Ah, mas não vai adiantar Porque quando ele pôr 1 Vai sair aquele 1 lá Tá perfeito Tá perfeito por enquanto, mano Olha lá, ó Agora ele só vai me bater Vai me envenenar do ébano Mas tá bom Menos 100 PM Olha o cara O Iop tá puta aqui O Iop tá querendo me dar as calmas Vamos ver se eu vou fazer isso mesmo Eu não vou fazer isso Porque ele consegue se jogar no portalzinho, eu acho Se outra Se ele não se curar Eu acho que eu mato Se a gente depender dos deuses do crítico agora, mano Ah, é tudo que a gente precisa, né, mano? Ai, meu Deus do céu, velho Ah, aí já fodeu Calma aí que aí já fodeu Aí nós temos que pensar Ai, já fodeu É o Bruno Não Olha essa play, rapaziada Agora eu torci também pra ele não me matar, né, mano? Porque se ele bater 2 mil Eu tô, tipo, morto Mas Vou tampar tudo essas porra, velho Ai, mano Faltou um pouquinho pra me curar Mas eu vou ter que tampar 2.500 de vida, mano E um sonho É isso que a gente tem, velho Ele não te bate 2k e meio Ah, eu não sei Eu tô com um ébano, né, mano? Aê, não critou, desgraçado Ah, eu acho que é o GG que nós chamamos, hein Acho que é o GG, meu player, hein, rapaziada Ah, mano Comeback é real, caralho Cê tá louco, meu irmão? GG pra caralho GG pra caralho, rapaziada Dá, high level gameplays, mano É isso? Cê tá maluco? Tá maluco, rapaz Que luta, hein, mano Buscamos, buscamos Ih, até bugou O jogo até buga Quando acontece esse tipo de GG O jogo até buga, mano Calma aí Vou ter que relogar Vamos relogar pra pegar o Coliseu 15 minutos faltando pra manutenção Ou 5 minutos Sei lá Vamos ver o que que rola aqui, velho Que GG, hein, mano Nossa senhora Circo do Soled, mano Ah, Circo do Soled é boa demais, mano E op MVP Aí cê me mandou uma dessa, Gabe? Cê tá de brincadeira, meu irmão Vai te catar, ó Que só matou o eluzinho de papel lá, mano Porra, aí é uma ofensa, mano Eluzinho de papel Ah, mano Mago ganhou, o jogo bugou É isso, Gabe Eu avisei, mano O jogo não tá acostumado Com essas relive gameplays aqui, mano É difícil, mano